Gente, é isso que tá acontecendo, né? Os produtos são diferenciados. A Linode, gente, a Linode. O que que eu já reparei? É assim, ela lança algum produto e ele tem inúmeros benefícios a mais. Então, são muitos diferenciais. Nós vamos pro mundo inteiro, gente. Meu Deus do céu. Eu amo tudo isso. Bom, voltando aqui no chá. O chá verde. Eu amo, Dani. O chá verde, ele é uma bebida que é consumida, gente, há mais de 4 mil anos. Os asiáticos consomem muito. E o que eu gosto muito de fazer a comparação é como que é a saúde dos asiáticos e a saúde dos ocidentais. Os orientais são totalmente diferentes. E eles têm muito consumo de chás, já desde criança. Muito, muito. Eles consomem muito chá, principalmente chá verde, que é a camélia sinensis, né? O que que essa camélia sinensis faz? Gente, ela tem um poder antioxidante. O que que é antioxidante? Eu gosto de falar que é como se fosse um cabo que você largasse lá na rua, no tempo, na chuva, no sol. Vai perdendo a pintura, vai oxidando, vai enferrujando, né? As nossas células são assim também. Quando a gente respira, nós colocamos dentro do nosso organismo um monte de oxigênio. Mas também vem um monte de radicais livres. O que que radical livre faz? Detona a célula, cria uma guerra interna, é uma briga com o DNA da célula, né? Então, acontece uma guerra interna a todo momento. Só que nós precisamos de oxigênio, só que ele tá cheio de radical livre. O que que a gente faz, então, pra ajudar a nossa célula a ficar mais protegida desses radicais livres? A gente precisa de antioxidantes, porque os radicais livres oxidam as células. Então, o que que é antioxidante? Não deixa a célula oxidar, ele combate radical livre. E o chá verde, o café verde, são poderosos antioxidantes. Então, pode tomar seu chá verde tranquilamente. Além disso, eu vou entrar aqui um pouquinho pra explicar pra vocês sobre o intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Gente, se você olhar o intestino e comparar com o cérebro, você vai ver, realmente, né? Até parece, assim, o formato dele. Então, o nosso intestino, ele é uma mangueira muito grande. Sete metros, pra você ter uma ideia. Tá enrolada dentro do nosso abdômen. O intestino, gente, ele não é essa mangueira lisa que a gente tá acostumado a ver. Ela é toda enrolada e tá cheia de dedinhos. E esses dedinhos são como se fossem as velocidades. E cada dedinho tem as suas microvelocidades. E é onde que passam os nutrientes, é onde que passam as vitaminas. Ok. Quando nós comemos os alimentos que nós estamos acostumados aqui no Brasil, que não é um alimento legal, o que que acontece? O intestino não funciona como ele precisaria funcionar. Porque começa, gente, a ficar nessas microvelocidades, começa a ser depositadas um monte de toxinas. E essas toxinas não saem dali. A não ser que você tome muitas fibras, fatores botânicos e água. Isso vai te ajudar a fazer uma limpeza, faxina, com a vassourinha, né? Aqui no seu intestino, nas microvelocidades. Os fatores botânicos ajudam absurdamente nessa limpeza. Ana, onde que eu acho esse tal de fator botânico? Chá verde, HND. Sim, tá aqui. Gente, aqui tem muito fator botânico que vai ajudar lá no seu intestino. Seu intestino vai ficar limpinho e vai começar a absorver mais nutrientes. Além disso, é termogênico. Além disso, acelera o seu metabolismo. Além disso, drena, eliminando toxinas. Muitos antioxidantes, combate radicais livres. A cada 30 dias, nós temos uma nova pele. Quando você começar a usar de forma realmente apaixonante esses dois produtos diariamente, pra você realmente cuidar da sua saúde, você vai começar a perceber o quanto que a sua pele vai melhorar. Se você está dando nutrientes pro seu organismo, sabe o que o corpo vai falar? O corpo vai falar assim, ok, então agora eu não preciso mais pegar vitamina lá da unha. Por quê? Por que eu não preciso pegar vitamina da unha? Porque já tá chegando. Tá com o intestino funcionando, então tá absorvendo. Então eu não preciso pegar vitamina do cabelo. Eu não preciso pegar da pele. Por quê, gente? Quando o nosso organismo, os nossos órgãos vitais não têm vitamina, o nosso corpo é muito inteligente. Ele fala assim, ó, pele, pele que se dane, unha que se lixe, cabelo que se lasque. Eu vou pegar daqui, vou pegar pra poder me manter vivo. É isso que o nosso corpo faz. Mas quando você entrega pra ele as vitaminas, a resposta vem imediatamente. É por isso que a unha fica muito boa, é por isso que a pele melhora, é por isso que o cabelo começa a parar de cair quando você começa a cuidar de você. Ah, Ana, então, quer dizer que este chá, ele vai fazer um processo de limpeza pauleira no meu corpo? Sim, ele vai fazer uma super desintoxicação. Mas é um chá de frutas? Chá de frutas vermelhas? Ele, gente, tem um chá vermelho. Ana, chá vermelho, chá verde. É só a cor que muda? Exatamente. A cor e a forma de fermentação. Só que eu vou te contar. A erva base do chá vermelho, a erva que é o chá vermelho, chama camélia sinensis. A mesma do chá verde. A única diferença foi a forma de fermentar. Então, aqui, quando você está consumindo o seu chá vermelho, ele também vai atuar no processo de drenagem. Além disso, o seu chá de frutas vermelhas, ele tem o goldberry, ele tem o cranberry, ele tem o hibisco. A minha mãe, gente, vou contar aqui pra vocês o resultado. Quando foi lançado o chá de frutas vermelhas, ela falou, minha filha, tem cranberry? Eu vou querer. Eu preciso. Eu mesmo? Mas por quê? Ai, filha, eu tenho que ficar tomando cranberry pra sempre, porque o médico falou. Porque eu tenho sempre problemas de infecção de urina. E o cranberry ajuda demais. Eu falei, ah, então perfeito. Mas você vai tomar o chá agora de frutas vermelhas. E outra coisa muito importante também, é que aqui tem um goldberry. O que é goldberry? Gente, é uma frutinha, pequenininha. E essa frutinha, ela tem, pra vocês terem uma ideia, ela tem 50 vezes mais vitamina C do que a laranja. Entendeu? Então, se você pegar a mesma quantidade de laranja, 100 gramas de laranja, 100 gramas de goldberry, essa frutinha tem 50 vezes mais vitamina C. Então, essa combinação aqui me ajudou a reduzir muito o peso. Por quê? Porque até 4 horas da tarde eu tomo chá verde. E, ah, não, agora eu tô com vontade de comer doce. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Muitas pessoas passam por isso. Muitas mulheres. Muitas mulheres. A gente começa a perguntar pra elas por que elas querem reduzir peso, o que atrapalha elas. A maioria é o doce. Ansiedade. Prepara um chá vermelho bem forte. Bem docinho. Você vai ver se você vai ficar com vontade de comer doce. Gente, isso aqui foi um segredo pra mim tão grande, tão grande. E outra coisa. Se você tá percebendo que tá muito estressada, você precisa do chá de maracujá. Peguei agora o meu chá de maracujá. Chá de maracujá, o que ele faz? Ele realmente te relaxa. Ele tem a passiflora, tem a camomila. O maracujá, ele te relaxa, gente. De uma forma tão maravilhosa que você consegue dormir bem, descansar e acordar renovada. Ai, tô muito nervosa. Já toma durante o dia um pouquinho também. Só pra você relaxar. O estresse vai lá, gente, e libera hormônios, como cortisol, detona as vitaminas que você tem. Ele agride seu corpo. Então, controle o estresse. Eu falo que é muito perfeita essa combinação que o Grupo Vinodê fez. Eu amo de paixão. Indico pra todo mundo. Você quer reduzir peso? Quero. Eu quero começar com um produto. Qual você recomenda? Este. Esse é o carro-chefe, esse é o fundamental. Ah, mas eu quero só o café verde. Deixa eu te contar. Seu corpo precisa de vitaminas. Seu corpo precisa de nutrientes. Como você sabe? Porque se é brasileiro e come comida de brasileiro, então tá precisando. Entendeu? Por quê? Porque a nossa alimentação, ela não tem o que o corpo precisa. Nosso processo de armazenamento não é legal. Eu vou falar só um dado aqui pra você, se ele já tá na hora de fechar, de terminar. Mas eu vou falar só um dado aqui pra você. Olha só que legal. Esse livro aqui é muito top, gente. Chama. O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Esse livro aqui é top das galáxias. Olha isso aqui. Saladas frescas, bem como vegetais, perdem de 40% a 50% de seu valor se ficarem expostos por mais de três horas. Tô falando só de armazenamento, tô falando só de preparação. Entendeu? 40% a 50% das vitaminas que teriam que ter ali já são perdidas só de ficarem expostas por três horas. Aí você vai lá no supermercado, há quantas horas estão ali naquela salada? Aí a gente para e pensa. Ah, é por isso que eu não consigo emagrecer. Tô achando que eu tô comendo comida saudável e não tem vitamina. Aí meu corpo para tudo, porque não tá recebendo nutriente. É por isso que pra todo mundo, como que eu faço? Eu faço assim, ó. Pessoa quer o café verde? Então, você precisa do pó, né? De vitaminas e mais o seu café verde. Você precisa do arca-chá. Então, você precisa do pó, mas o chá, ele é o fundamental. É o carro-cheque, é o primeiro. Mais alguma pergunta, Dani? Então, só entender. Se eu tivesse que escolher, tô no, Dani, tô numa pandemia, tô numa situação financeira difícil, enquanto consumidor final, se o consultor tiver que indicar um produto, seria o shake, sempre. Depois um chá. Se a pessoa falasse dois produtos, shakes e chá. Se fosse três produtos, shake, chá, café verde. Café verde ou Slim Max também. Slim Max. Vou falar rapidinho dele? Pode? Pode. Pode. A gente fala de quatro produtos, né? Acho importante. Perfeito. Perfeito.